Ela é difícil. Às vezes a gente sente saudade de casa. Sente saudade, é isso? Eu não ligo muito. Ah, será que vai raipar? Será que vai... Será que o pessoal vai gostar bastante? Não, eu gosto da música. Então, eu gosto de sentir a música. Se dez pessoas gostaram da música, a gente já tá maravilhoso já. Se essa música não deu certo, se Deus quiser, a próxima vai dar e assim por diante. Primeira vez que eu venho aqui pra Fortaleza e a primeira vez ainda pra cantar também. Tô nervosa, eu confesso, tô nervosa. Pra mim é diferente estar aqui porque não é muito a minha região que eu canto, né? Mas eu espero de verdade que o pessoal goste de mim, goste das minhas músicas, goste do meu show de vir e tá cantando junto comigo. Porque eu quero cantar muito mais vezes. Eu adoro aqui, mas é a primeira vez que eu tô conhecendo. Eu ainda não conheço as praias, eu gosto muito de praias, eu quero conhecer. Só pra finalizar, manda um recado pras pessoas que acompanharam o seu desabafo hoje, que estão te acompanhando aqui. Até se preocupam às vezes, né? Oi, gente. Obrigada aí pelo carinho de vocês, essa vida aqui que a gente passa. Às vezes, quem vem no Instagram é fácil, né? Mas quem vem aqui é difícil. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Obrigada sempre por todo o carinho. E obrigada, viu? De verdade. A todos vocês. Um beijo, gente. Um beijo, 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 um